Fala aí pessoal, eu sou Emmanuel Silveira, sou diretor do filme A Trilha da Vida é um curta-metragem que fala sobre a importância da introdução das crianças em meios e ambientes outdoor e atividades outdoor ao ar livre no geral é um projeto que eu estou muito feliz de ter feito parte junto com o Fernando, a Marcela e a Gabizinha e bom, estou aqui no Campo do Muro com essa vista maravilhosa aqui da Serra Fina que a gente não está podendo acessar, mas estou curtindo ela um pouquinho aqui de longe e para convidar vocês aí para vir e assistir o nosso curta na quinta mostra de filmes de montanha que vai acontecer aí do dia 16 ao 26 de setembro e é isso, venham prestigiar a gente e que a gente consiga introduzir cada vez mais crianças em ambientes como esse daqui vamos que vamos! Tchau! 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 Tchau!